Olá! No verão a tendência é que a gente passe mais tempo ao ar livre. E esse deve ser o clima da nossa casa. Frescor e liberdade. Faça com que sua área externa seja o mais confortável possível. Alufada as redes e isso vai transformar os seus momentos de ar livre com muito mais conforto. Mas que tal trazer a área externa para dentro de casa? Colocar uma espreguiçadeira já traz frescor para a decoração. E até mesmo uma rede já traz aconchego e movimento para o seu lado. O verão é a melhor época para se pintar a casa do lado de dentro. Porque você pode deixar todas as portas e janelas abertas e seca muito mais rápido. Então mãos à obra, pinte toda a sua casa e se quiser pinte uma parede com uma cor mais cítrica. E ponha instantaneamente mais luz dentro da sua decoração. Aproveite o verão com toda a alegria que ele traz. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!